Música Protagonista, faz a sua história Pois a trajetória depende apenas do seu esforço Não se avale agora, pois a sua história Precisa sair desse esforço Faz a sua história, pois a trajetória Depende apenas do seu esforço Não se avale agora, chegou a sua hora Pessoas dependem dos seus sonhos Tentei andar como queriam e fracassei Meu sonho era maior do que pensavam Tentaram me dizer como fazer, mas As coisas nunca se conectavam Tudo que eu dizia era louco Menino, cê tem que estudar Deixa de lado, essa ideia de empreender não vai rolar Difícil sonhar sem o apoio dos meus pais E vê que os meus amigos nem são amigos mais Ok, o tempo trouxe a verdade Quem se esforçou deu seu melhor, mudou sua realidade Ergue a cabeça jovem O mundo é seu, pode sonhar Isso pode ser real, levanta e vai conquistar Sonha grande ou pequeno é o mesmo esforço E não só sonhar Por isso no topo chegam tão poucos Então diga sim, não espere aceitação Errando e aprendendo até chegar à perfeição Protagonista, faz a sua história Pois a trajetória depende apenas do seu esforço Não trabalhe agora, pois a sua história Precisa sair desse esboço Faz a sua história, pois a trajetória Depende apenas do seu esforço Não trabalhe agora, chegou a sua hora Pessoas dependem dos seus sonhos Deposite, toda energia é necessária e acredite Força e foco, vá, a luta só persiste Protagonista, é hora da ação Tempo de ir pra guerra e parar com a lamentação Não ligue pra quem disse que está errado A diferença do louco e do gênio é o resultado Vem comigo, anda com a gente essa trajetória Vou te passar um convite que pode mudar a sua história Dar o primeiro passo é importante Não desistir Sempre querer evoluir Seguir adiante Mesmo que coloquem barreiras, lembre Da vida, derrubou Golias Qual é o seu gigante, entende? Então diga sim, não espere aceitação Errando e aprendendo Até chegar à perfeição Até chegar à perfeição Yeah, yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau